Bom dia a todos. Eu queria aqui com esse vídeo esclarecer muitas perguntas que os jornalistas estão me fazendo sobre o apoio da deputada progressista Bárbara do Firmino ao candidato à oposição. Quero dizer que não foi comunicado pela deputada, tive ciência aí pelo jornalismo, que cobra principalmente a política de Teresina, e quero dizer que o único sentimento, enquanto amigo, parceiro, companheiro de partido da deputada Bárbara, é o sentimento que eu tenho agora, o sentimento de decepção, de decepção. E isso nos faz fazer uma reflexão, saber até que ponto a gente pode acreditar num projeto partidário, num projeto de bem que a gente estava plantando para o bem de nossa cidade. Então, até agora, o único sentimento que eu estou nutrindo em relação à deputada estadual Bárbara é um sentimento de decepção.